Uma dúvida recorrente que as pessoas perguntam é como eu faço para comprar algo em lojas que não aceitam Bitcoin. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo, eu vou começar mostrando o caso aí da Bitcoin True, que lançou um cartão aí com bandeira da Mastercard, que pode ser abastecido com Bitcoin. Então praticamente você resolve essa questão de uma determinada loja não aceitar Bitcoin usando um cartão que é alimentado com Bitcoin e você pode usar em qualquer lugar. Então eu comecei com esse exemplo da Bitcoin True, essa corretora que eu já citei em outro vídeo, porque para focar em quem está no Brasil, a vantagem é que ele já vai operar em reais, então simplesmente você envia Bitcoin, é feita a conversão e você pode usar em qualquer lugar. Por que eu estou citando esse tipo de iniciativa? Para quem não quer usar banco, não confia em banco, não quer ficar vulnerável a penhoras, por exemplo, com fiscos etc. Como é o meu caso. Se por qualquer motivo você quiser se livrar de bancos, então use Bitcoin e esses cartões aí vão resolver a sua vida. E só uma observação rápida que eu quero fazer é o seguinte, no caso desse cartão da Bitcoin True, como ele é do Brasil, eu acredito que o saldo sim poderia ser penhorado. Por isso que eu vou citar as soluções estrangeiras que daí estariam fora aqui da jurisdição do Brasil e aí você estaria perfeitamente seguro. Outra alternativa, aí já no caso do exterior, Neteller, eu não sei a pronúncia. Algumas pessoas aí já conhecem esse site e tal, já usavam. Também tem um cartão que você pode pedir, você pode até fazer um cartão virtual de graça aqui, se você não precisar do cartão de plástico, e pode abastecê-lo com todos esses métodos aqui, incluindo o Bitcoin. Você não vai pagar taxa nenhuma para abastecer, os outros você paga alguma taxa. Então tem essa vantagem aqui do Bitcoin. Além do que armazenar sua renda em Bitcoin, você está mais seguro, é óbvio. Então você manda Bitcoin, é feita a conversão para a moeda, no caso dólar ou euro, o que for. Se você estiver morando no exterior, no Canadá, qualquer outro lugar aí que eles aceitem, você pode usar a moeda nativa aí da sua região. E a vantagem, no meu caso, é que eu fico protegido. Eu posso manter minha renda em Bitcoin e abastecer o cartão e usar em qualquer loja do mundo inteiro. Posso usar até caixa eletrônica se eu quiser, entendeu? Em qualquer lugar do mundo. Então, ou seja, com o Bitcoin você tem dinheiro no mundo inteiro, e pode sacar e pode pagar qualquer coisa que você quiser, comprar, etc. Isso é muito mais flexível do que depender de banco. Para quem viaja aí, sabe a dor de cabeça que é ficar lidando com, conta bancária ali, aqui, ou não sei o que, eu vou ter que pagar taxas bancárias aí, ou relacionadas, né? Nesse caso aí você vai escapar até do IOF, porque o cartão não é daqui, né? Então não vai incidir esse tipo de imposto. O que mais? Outro site aí, a Advcash, a Advanced Cash, também fornece cartão parecido, né? A Xapo, ou Chapo, como você quiser falar também, é outra alternativa. A NXBTC, que é de Hong Kong, ela que foi uma das primeiras aí a oferecer esse tipo de cartão, né? Olha lá, você abastece com Bitcoin e usa em qualquer lugar. E-Coin, é outra alternativa. E, para finalizar aqui, o GIFT, né? Que é um site que você pode comprar, vamos supor que você queira comprar, por exemplo, numa dessas lojas, Amazon, ou Ebay, ou no site do Ebay e tal, você compra um GIFT Card, pode usar Bitcoin também, no valor que você quiser, e compra o seu produto. Ou seja, então não tem desculpa para não usar Bitcoin. E a grande vantagem é essa, você é dono da sua renda. Então, esse vídeo aí é o que faltava eu fazer para esclarecer para as pessoas que me perguntam, como é que você vive com Bitcoin? No futuro, quando todas as lojas aceitarem Bitcoin, você nem vai precisar disso aí. Mas nesse período de transição, isso aí já resolve todos os problemas, todas as questões referentes à aceitação ou não. Que a beleza do Bitcoin está justamente aí, ele não obriga ninguém a aceitar. Então, é muito melhor você fazer essa transição dessa forma voluntária do que usar a força.